A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abriendo as portas de par em par Abriendo as dúvidas e descartar Tudo isso que me faz mal Siguendo a cantora que quero escutar As luzes no me pegan, não molestam mais Para poder despabilar, sintonizar Milhas de ideas que vienen planeando Subir o outro dia, sou como um Big Bang Subir em la caída, vos me levantas De prova a prova, tomando aire Toda la vida remando Tomando o pio para penalear Descarando os ojos e respirar Tudo o que não me faz daño Abriendo as portas de par em par Abriendo as dúvidas e descartar Tudo isso que me faz mal Inventa Uma porta para imaginar Uma ola sonora Uma ola sonora Uma ola sonora Uma ola sonora E não me faz daño Abriendo as portas de par em par Abriendo as dúvidas e descartar Tudo isso que me faz mal Inventa Inventa Uma porta para imaginar Uma ola sonora Uma ola sonora Tengo que encontrar Um atajo para ir a mirar Um atajo para ir a mirar Como pasan as horas Um atajo para ir a mirar 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 Inventar, uma porta para imaginar, uma hora senhora Tengo que encontrar, um atajo para ir a mirar, como passam as horas Uma hora senhora, um atajo para ir a mirar, como passam as horas Música 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 Música